Salut, aqui é a Daye. Como se diz em francês, você tá com fome? Tu as fã? Tu as fã? Ou então você pode dizer também Est-ce que tu as fã? Est-ce que tu as fã? Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de marcar algum amigo que quer aprender francês ou então deixe seu comentário aqui com uma frase que você gostaria de aprender em francês. Te vejo no próximo vídeo. Um gros bisou. À bientôt! Tchau!